Música Os vereadores de Campo Grande derrubaram na sessão ordinária desta quinta-feira 9 de setembro o veto total do executivo ao projeto do vereador Clodoilson Pires que prevê treinamento de profissionais da educação e agentes de saúde para identificação de sinais de abuso infantil. Tivemos uma audiência pública, trouxemos setores da sociedade que lidam diretamente com o enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes e até por conta dessa audiência pública, conversando com os vereadores eles entenderam a importância da derrubada desse veto para que esse projeto possa realmente ser sancionado. Os parlamentares também rejeitaram o veto total ao projeto que dispõe sobre a regulamentação da prática esportiva eletrônica denominada eSports. A proposta foi apresentada na Câmara pelos vereadores PAP e Dr. Vitor Rocha. A importância dele é justamente para reconhecer como atleta todos os jogadores eletrônicos, ou seja, dos jogos eletrônicos. Hoje nós sabemos que é uma realidade, a nossa juventude precisa de interação com outros colegas, com outros amigos justamente para estimular a cultura, estimular a interação entre os competidores. E a gente sabe da importância dos esportes. Os parlamentares derrubaram ainda o veto total ao projeto que institui como atividade essencial os estabelecimentos de varejos óticos do município de Campo Grande. O projeto é de autoria dos vereadores Clodoilson Pires e Coronel Alírio Vilaçante. Os vetos seguem agora para a promulgação do presidente da Casa de Leis. Ainda na sessão, os parlamentares mantiveram o veto parcial ao projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir o programa municipal Mãos Hábeis e Mentes Criativas em Campo Grande. A proposta foi apresentada pelos vereadores Carlos Augusto Borges, Ademir Santana e Ronilso Guerreiro. Acompanhe e participe dos debates do Legislativo Municipal pelas redes sociais.